Oi, meus queridos araricos de bravi do mundo, olha quem chegou! Eu mesmo, Claudinho, artesão direto de Márcio Alagoas aqui para o nosso canal no YouTube trazendo mais dicas de cultivo para orquídeas e também para o Facebook aqui no nosso grupo também amado e querido, Orquídeas de Bravi e Ararinha Azul. Gente, hoje vamos falar desse híbrido, Oncíndio Twinkle, que é uma planta muito linda, muito mimosa, charmosa que me conquistou, que conquista tanto o orquidófilo, que é apaixonado por orquídea. Olha a beleza das flores! São pequenas, mas são muitas! Elas são todas agrupadas e foi um fenômeno para a gente, né? Que é apaixonado. O cheiro é sensacional! O cheiro é levemente adocicado e forte, viu? Começa forte, depois fica suave, depois fica suave, depois fica forte. Que coisa linda, né, gente? Vamos falar dele. Ele é um híbrido respeitado, porque é um híbrido que atrai muitos seguidores. Híbrido porque foi um cruzamento. Eles acabam desenvolvendo muitos híbridos através de laboratórios, né? Com muita pesquisa, com muitos recursos. E é um cruzamento de dois Oncíndios. Foi feito lá na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo e chegou aqui no Brasil. e chega em outros lugares, porque todo mundo gosta. A gente quer mesmo a novidade. E olha como é linda as plantas! Ideal para quem mora em apartamento ou não tem espaço muito grande para ter. Lindo, né? Foi descoberto em 1951. Nossa, esse bolinha é como a gente fala aqui, simplificando para que vocês possam aprender. Gente, é aquilo que eu falei para vocês, que nem todo Oncíndio era igual. Olha como ele é lindo! Ele lembra muito aquelas flores do campo, né? Mosquitinho. Porém, quando a gente aproxima a imagem, olha para isso! O recorte! As sépalas e pétalas são tudo cacheadinhos, agrupados. Incrível! Esse aqui foi presente ainda do aniversário lá do Ângelo, né? Da caixa, daquela caixa maravilhosa. E olha para isso a beleza das flores! Ele me deu esse vaso aqui e eu andei observando que ele é cultivado com cascas, como todos os outros Oncíndios, apesar de ser pequeno, né? A gente sabe que tem outros Oncíndios maiores também, porque Oncíndio é um gênero muito grande, gente. Compõe muitas espécies, mas a gente está trazendo aqui vídeo a vídeo. A gente vai ensinando de uma forma muito simples, muito prática, muito positiva. A gente vem explicando vídeo a vídeo para que vocês possam aprender. Mas eu estou apaixonado, eu estou cultivando ele lá atrás, próximo da minha janela do meu quarto. E quando eu me acordo que abre a janela, o perfume entra no quarto e vem me dar as boas-vindas. É isso, gente. Flores, orquídeas. Deixa eu explicar para vocês o que significa planta para a gente, orquídeas para a gente, nós que somos apaixonados por orquídeas. Elas entram na vida da gente como um piscar de óleo. A gente não escolhe gostar de orquídea. Eu acredito que elas nos escolhem. E é tão importante porque elas são responsáveis pela minha alegria. Ela é responsável pela alegria de muita gente. Ela nos impulsiona. Ela nos traz qualidade de vida. Elas nos preenchem a vida. E é muito bom cultivar orquídea. É muito bom estar perto das orquídeas. Quem não gosta de orquídea porque não tem tempo, gente, passem a gostar porque é fascinante esse mundo da orquidofilia. Elas nos atraem. E é fantástico, né? Quanto mais a gente sabe de orquídea, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem ou a gente ganha, mais a gente quer ter. É formidável. É uma planta que talvez para algumas pessoas seja fácil, né? De aquisição mais fácil. Mas eu estou muito encantado porque eu não tenho muitos híbridos. As minhas são... A grande maioria são espécies. Daqui foi um presente do meu amigo Ângelo Castanheiro. Deixa até... Olha que coisa linda. Deixa eu até mudar a posição para que vocês vejam o tom. Essa daqui, mas para um tom branco, né? Com amarelo. E olha que vaso mais lindo. Para que tiver essa planta, gente, ela gosta de meia sombra. Não pode bater o sol direto, não. Elas não aguentam porque elas são pequenininhas e os oncíndios não gostam de muito sol. Então, ela pode ser molhada até duas vezes ou três vezes no verão, durante a semana. E não pode viver encharcada. Dá o banho, só volta a molhar quando o substrato estiver seco. Deixa eu dizer mais o quê? Cascas de madeira, ela ama. Vasos pequenos, elas prezam por vasos pequenos. As flores, ela gosta de muita umidade também. Não é viver molhado, gente. Umidade é no canto, mas fresco. Recebendo iluminação pela manhã. Que lindo, que vaso mais lindo. Eu quero ficar assim para ficar bem bonito. E olha para que pra essa. Ui, chega quase que furaram meus olhos, credo. Mas não furar não, né? Orquideia nunca faz mal. Só faz bem. Olha para essa que linda, para um tom de rosa, né? E do lado, para que vaso mais lindo, como ela está super saudável. Olha os brotos. Olha como ela está plantada, né? Com substrato leve. Dá para ver com cascas. Tem bastante cascas. O vegetal está super saudável. Não dá para mexer nessa planta. O vaso bem drenado. Ela vai ficar a meia altura. A meia altura recebendo sol pela manhã e sol no final da tarde. Porque daí eu fico mudando para trazer mais qualidade para a planta, para ela desenvolver em torcer a mais. Essa daqui é um tom mais rosa. Dá para ver. Deixa eu pegar para vocês verem. Olha, as hastes são bem fininhas, formando esse chumaço bem grande de flores. Todas abrem. Elas vão abrindo uma a uma. Igual aqui é. E aqui do lado veio uma a outra. E eu achava que era a mesma planta e não é. É a do tom amarelo. Olha, que coisa linda. Está vendo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui são duas plantas. É porque como eles fizeram repicagem para colocar aqui, ó, os pequenininhos, os bebezinhos. Eles colocaram dois tipos até para completar o vaso. Bom para mim, né, meu amor? Que ganhei agora são mais duas. Ahá! É um luxo. Pois é. Amarela, viu, de um lado. Dá para ver. Rosa do outro. E esse vaso aqui do branco que eu estou encantado com ele. Maravilhosa. Muito cheirosa. O perfume de todas são iguais, são idênticas. O que muda é só a cor, né? Parece margaridinhas do campo, flor do campo. Ela é muito bonita. O vegetal também é o mesmo vegetal de oncíndio. Lembra muito miltonias, miltáceas, brato. Porque elas são muito parecidas. O vegetal. As flores é que diferencia. É por isso que eu digo, gente. Às vezes as pessoas pensam que é muito fácil classificar a espécie de planta da orquídea. A gente dá a identidade correta sem a gente ver as flores. É praticamente impossível. A gente pensa que é oncíndio chuva de ouro, é o oncíndio cherry baby, aquele que tem cheiro de chocolate. A gente pensa que é um oncíndio, é uma brácea, ou uma miltonia, ou uma miltácea. Aí fica muito complicado, podendo ser até uma belara, ou belara, né? Como as pessoas falam. Então, gente, eu estou muito encantada. Era uma planta que eu queria. Todas as plantas. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu ganhei uma caixa enorme, com bastante orquídeas. E dentro da caixa, eu acho que 28 espécies. Todas as espécies. Foi no meu aniversário. Todas as espécies foram todas que eu queria. Acredito. Há muita gente me ligando. Claudio, você ganhou todas as espécies que você queria. Ele pediu para fazer uma relação, e eu fiz. E todas que eu queria, que eu tinha sonho em ter, ele mandou. Inclusive, até inconscientemente, ele queria mandar amarela para mim. Não precisa mais, porque já mandou aqui. Amarelo, rosa, com tons de rosa, com tons de amarelo e com tons de branco. Então, é isso, gente. Quando a gente quer, quando a gente tem vontade de ter as coisas, a gente pensa positivamente. Eu acredito que tudo se conspira. A mídia está abrindo, ó, para que a gente se conspira, para que a gente tenha. Ó, essa arte ainda está novinha, ó. Começou a abrir. Quando ela estiver totalmente aberta, vai estar um luxo, né? Pois é. Vai regar ela. Agora está um tempo mais frio, mais chuvoso. Olha que lindo ficou assim. Está um tempo mais chuvoso. Deixa eu ficar aqui, pronto. Como está um tempo mais chuvoso, aí a gente dá aquele banho, mas prezando sempre durante a manhã ou a tarde, né? Meados da tarde. Nunca molhar no inverno, no final da tarde, porque ela vai ficar muito tempo molhada, que é o que elas não podem ficar. Para não proliferar fungos, nem praga, eu estou encantado com o meu oncinho de twinkle, né, gente? Como eu falei, ele foi descoberto, foi feito lá na Inglaterra em 1958. É uma planta que traz muito fascínio, porque é uma planta linda, né? Eu sou apaixonado por essas coisinhas assim, mimosas, lindas. Olha que lindo. Gostaram? Não foi da brincadeira no Facebook. Que bom, né, gente? Eu envelheci 60 anos. Viram nas fotos como ficou real. Eu achei lindo. Eu gostei demais. Isso torna a gente ainda mais com o pé no chão, né? Pra gente ver que daqui a 40, 50 anos, a gente vai estar bem velhinha. Eu fiquei bem diferente, mas foi muito louvável pra mim, pra o meu crescimento também espiritual. E amadureci muito, me vendo na foto com 50 anos depois. Mais 50 anos. Já pensou? Que coisa linda, né? Que Deus abençoe que eu possa chegar a essa idade toda. 89, 84, 85, 86 anos. Eu fiquei com 86 anos. Misericórdia. Que coisa linda, né? Pois é, gente. Falei de tudo. Um síndio twinkle. Um síndio. Ele é maravilhoso. E quando é twinkle, é melhor ainda, né? Essa espécie que conquista tantos seguidores. Orquídea. Não precisa tirar do vaso, se está no vaso de plástico, desde que seja muito furado. Colocou a meia altura, recebendo muita claridade. Na chuva, é bom tirar um pouco, porque eles são pequenos, raízes são fininhas e não dá pra arriscar. Pode usar o fedorentinho, pode, que é o enraizador, o nosso enraizador de feijão cru e água, né? A gente deixa por cinco dias com dois copos de água. E no quinto dia, a gente coloca dois litros de água, simples assim. Mistura e pulveriza, né? Com um borrifador na planta toda. Folhas, flores, raízes e deixa. E só volta a molhar no dia seguinte. Simples assim. Um síndio twinkle, o show da floração, a beleza e o perfume. Beijos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, beijos.